Aranha gigante pegou um pintinho. Bora ver essa história aí, maluco. Que doideira é essa? Aranha roubando pintinho de galinha? Olha lá, o cara... Uma aranha, caranguejeira! É, meu irmão, uma aranha. Olha, uma aranha, ó. Uma aranha, sério? Eita, bitelona! Quebrou. Essa aranha pegou o pinto aqui, ó. E matou, ó. Uma aranhão, né? Imensa, ó. Caraca, ela pegou o pintinho maior que ela. Ai, que bonita, cara. Pois é. Bom, essa é uma aranha caranguejeira. Não vai te causar... Não tem interesse médico, tá? Mas tem peçonha, tá bom? E, enfim, ela também tem que se alimentar. Aranhas são estritamente carnívoros. Não comem vegetais. E o pintinho passou por ali, vira janta. Aliás, ela come tudo, tá? Rato, vai comer anfíbrio, vai comer lagarto, vai comer até cobra. O que der bobeira, ela passa o rodo.